Perto do Céu Primeiro de Novembro Os Escolhidos de Deus Tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio. De todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7, verso 6 Essas palavras foram proferidas por Cristo quando envolto pela coluna de nuvem e confiadas a Moisés para o povo escolhido de Deus. O Senhor não deixou o mundo sem testemunho. Ele tem um povo escolhido e leal. Esse povo não faz deste mundo o seu lar, mas está aqui para testemunhar de Deus. Enquanto a porta da graça estiver aberta, esses mensageiros fiéis apresentarão um testemunho vivo. Por meio do poderoso cutelo da verdade, Deus separou um povo da pedreira do mundo e trouxe-o para a sua oficina. Ali o artesão mestre pode esculpí-lo com a talhadeira e o cinzel e polí-lo a fim de ocupar um lugar em seu reino. Ele não se assemelha mais à massa de onde foi tirado. Apresenta-se como um nobre pilar para ser usado para a glória de Deus. A glória futura dos filhos e filhas adotados por Deus não é agora discernida. O povo de Deus é escarnecido e desprezado pelo mundo. Porém, recebem simpatia de um mundo melhor do que este, de fato celestial. A palavra de Deus, exatamente como se lê, é o fundamento de nossa fé. Essa é a palavra infalível da profecia, que exige fé sem reservas de todos os que afirmam nela crer. É fidedigna contendo em si a prova de sua origem divina. Quem somos nós que afirmamos ser um com Cristo? Nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3, verso 9 Entre o verdadeiro crente e o descrente, sempre haverá o mesmo conflito que houve entre Cristo e aqueles que o rejeitaram. Os que partilham dos sofrimentos de Cristo serão participantes de sua glória. Mas os que se esquivam da cruz negam aquele que os comprou por preço infinito. No dia do juízo serão rejeitados. Muitos estão representando a Cristo de forma inapropriada e negando-o por seu baixo padrão de cristianismo. Os que verdadeiramente creem em Cristo demonstrarão sua fé por meio de uma vida bem ordenada e consagrada conversação. Ao trabalhar nas fileiras de Cristo, revelarão que foram adotados na família do céu. A respeito desses, Deus declara. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, 15 Isaías 57, 15 Isaías 57, 15